O senhor Brise pergunta se nós escutamos a música nova do Linkin Park. Puta, ainda não, cara. Não. Chamada Lost, que foi uma das que eles não lançaram na época do álbum Meteora. É, pois é, bicho. Eu tenho muita coisa pra fazer na vida do que eu ficar ouvindo música que ficou de fora do álbum Meteora, você tá entendendo? Disco chato pra Dedéu. E cheio de chororô, pelo amor de Deus. O Paulo provavelmente deve ter ouvido. Você ouviu, né, Paulo? Não, não, não ouvi ainda. A vida é curta pra perder tempo ouvindo...